E aí Edson, tudo bem cara? Beleza, na quarentena aqui. Na quarentena, tá certo. Pessoal, tô aqui com o Edson, o cara que fabrica os circuitos Sodomus que a gente vende no site, quem acompanha o canal já viu alguns vídeos que a gente fez juntos, né? E eu tô fazendo aqui um vídeo com o Edson pra gente conversar a respeito do Sodomus, né? Que é uma coisa bem bacana, especialmente pra quem tá em quarentena, de repente tem um tempinho que pode ser usado pro hobby, né? Que esse hobby no nosso ramo é treinar a guitarra, o baixo, né? Praticar, e pra muitos dos nossos clientes é também mexer na guitarra, né? Então você acaba tendo um tempinho, você pode mexer nos captadores, regular a guitarra e tal. E aí entra justamente esse circuito, né? Porque é algo que você pode fazer na sua casa, né? Você como consumidor, como guitarrista, melhor dizendo, que de repente não tem muita familiaridade com o soldador, e a solda é um fator muito importante na instalação de um componente elétrico, né? Especialmente os captadores. Você tem essa opção que a gente aqui tá oferecendo do solda, onde você faz a instalação dos captadores, a troca dos captadores, tudo sem precisar usar o soldador, só com uma chavinha de fenda. Eu vou deixar um link aqui do vídeo que eu fiz com o Edson, justamente mostrando como que é a parte da instalação e algumas questões técnicas, pra gente não precisar se prolongar aqui nesse vídeo, né? Então, se quem quiser, quem precisar saber mais aí, clica no vídeo que eu deixei aqui. E falando agora direto sobre os produtos, né Edson? Esses circuitos são customizáveis, né? Antes a gente oferecia no nosso site algumas opções fechadas, mas agora tem muito mais opção. O cara pode escolher se quer ou não treble bleed, push pull, tem várias coisas aí que... Configurações. Várias configurações pra atender vários gostos, né? Aliás, até gente, eu faço um parênteses aqui. Como são produtos customizáveis e feitos por encomenda, uma vez que fizer o pedido, tenha bastante certeza na hora que fizer o pedido, pra não precisar alterar depois, porque vai dar um trabalho danado pra gente. Geralmente, a configuração que você escolheu, às vezes uma pequena alteração, ela não permite. Então, teria que fazer o circuito tudo de novo, e é um trabalho a mais pra todos nós, especialmente pro Edson, né Edson? É, eu digo assim que... Quem vai instalar não vai ter trabalho, pra quem vai montar vai ter o trabalho de montado, então... O trabalho já é feito aí, né? A gente tem que fazer tudo de novo, né? Verdade. Porque às vezes uma troca de valor, uma troca de configuração muda todo o circuito aí. E não que a gente vá jogar fora o outro, né? A gente vai tentar fazer uma venda posterior do outro, mas às vezes é melhor montar o novo, né? Sim. Porque você não pode também ficar soldando e dessoldando o componente e desmontando, porque aí você estraga inclusive a placa também, né? Começa a comprometer, né? Tá certo. E nessa questão da customização, tem muita... Eu tô com uma colinha aqui. Tem muita gente que tá perguntando, eu vejo isso no WhatsApp, várias pessoas perguntando, a respeito do soldando pra contrabaixo, porque todas essas opções que a gente tem no site lá, e são várias, são pra guitarras. A gente tá, tipo, englobando aí praticamente todos os modelos de guitarra. Mas e pra contrabaixo? Dá pra fazer? Então, dá pra fazer um circuito que a gente chama hoje de last ball. Na verdade, ele é um circuito bem genérico, que dá pra configurar, fazer várias configurações com ele. Ele dá pra fazer dois volumes, dois tons, um volume, dois tons, dois tons, um volume, um volume, um tom. Dá pra fazer várias configurações com ele. Então, ele é bem flexível, né? E a alteração de valor de componentes, potencial, etc., isso é fácil de fazer. Então, na verdade, assim, falta talvez a gente disponibilizar isso lá no site. não sei como você já faria isso, mas é ver o que os baixistas precisam, né? E gostariam de ir lá pra realmente oferecer o produto, porque pode ser feito. Eu já instalei em vários baixos, tá? Eu, pessoalmente, fiz a instalação em vários baixos. Ficou legal, o pessoal tem que gostar. Funciona bem também. É, o Edson, a maioria das pessoas que eu vejo que perguntam tem jazz bass, precision, esses daria pra fazer? Daria, sem problema. Tá. Eu já instalei em alguns baixos e teve problema algum. Fica tão prático quanto fica na guitarra. O que os baixistas pedem muito, na verdade, é a questão do ativo e do passivo, né? Por enquanto, só passivo, tá? Tá. Depois a gente vê uma forma, então, de colocar no site pra oferecer também essas opções de contrabaixo. E esse circuito, assim, a gente fala soldas, e é completamente sem soldas mesmo pro cara que vai utilizar, né? Você aí já fez tudo que precisava de soldas, mas a instalação do captador, a chave vai estar ligada sem soldas, o jack, o terra, tudo, tudo, o cara vai fazer sem soldas, né? Então, tudo ligado sem solda. E, algumas partes são facilmente sustituíveis, tá? Por exemplo, a chave da placa da Stratocaster, ela é encaixada através de um cabo, um conector. Se você precisar substituir, você tira, pega outra. Os potenciómetros da placa de Last Flow também são com um cabinho. É só você puxar, desconectar e plugar outro, se der problema do potenciómetro. Tá. Então, tem uma série de facilidades, né? Que é exatamente pra pessoa fazer e não usar solda, né? Muito bom. É super prático, né? Muito bom. É super prático, né? E acaba servindo pra, também, qualquer marca de captador, né? Não só, não funciona só com os nossos captadores. Qualquer outra marca, dá pra ligar aí também. que é uma coisa que as pessoas perguntam. Funcionar com qualquer marca de captador, porque, inclusive, também os captadores estão meio que padrão, né? Assim, na verdade, o princípio elétrico delas é o mesmo, né? Sim. As pessoas perguntam, a questão do ruído, vai diminuir o ruído? Esse tipo de placa? Pode ser tudo blindado? Então, eu costumo escutar o que os usuários falam, tá? porque, assim, o circuito vai ser instalado em vários tipos de guitarra, vários tipos de captadores, enfim, em várias circunstâncias diferentes, né? O que a maioria do pessoal reporta pra mim é assim, o som melhorou, o som teve um, ficou mais limpo, então, a questão de ruído, eu realmente acho que deve diminuir bastante. Porque é tudo combinado, né? A placa inteira, né? É, então, porque a questão de você não ter fio, né? Dentro da guitarra, digamos assim, voando, né? Passeando, né? Você minimizar isso daí ajuda, né? Porque fio solto, de certa forma, ajuda a captar ruído, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria te falar, Edson, é a respeito do prazo de fabricação. Porque hoje, até, se a gente for falar de hoje mesmo, né? O dia de hoje, a nossa empresa tá parada por conta do decreto, dos feriados que o prefeito antecipou, né? E nós temos um prazo também de produção dos captadores um pouquinho maior do que o normal, porque a gente tá com uma equipe reduzida. Então, se a pessoa comprar um circuito e os captadores, o prazo final pra sair o produto, o pedido da empresa acaba sendo o que for demorar mais, né? Porque se o cara compra os captadores e o circuito, a gente tem que juntar tudo pra mandar, né? Eventualmente, a gente tem captadores em estoque, daí eu peço o circuito pra você e tal. Mas no caso, assim, da pessoa comprar só o circuito, ela tá na casa dela e quer comprar o circuito. Um prazo máximo, assim, que a gente pode dizer lá no site, tá de 15 a 30 dias, porque é o padrão lá do site. Mas, na prática, se o cara comprar só o circuito, a gente pode dizer que o prazo máximo pra sair o pedido da nossa empresa seria o quê? Uns 15 dias? É, 15 dias. Dez a 15 dias. Mais o prazo dos correios. Então, a pessoa comprando, ela não vai demorar o prazo máximo do site, né? O que eu queria falar, assim, que os circuitos hoje, você no começo falou das características que começaram a... ele tem muita opção, né? Tem o push-pull, tem o tribo, tem várias coisas hoje que a gente pode oferecer, mas que, na verdade, assim, é... Isso tudo foi uma evolução, né? De um trabalho e conforme a necessidade do... 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 do guitarrista. O guitarrista que foi pedindo as coisas e a gente foi implementando nos circuitos. Então, é extremamente importante essa realimentação que vocês dão pra gente pra... exatamente no próximo modelo, tá? A gente implementar coisas que talvez esse modelo não tenha, né? Bacana. É... Essas placas aqui hoje, uma delas já tá na versão 3, uma delas já tá na versão 4, se eu não me engano, tá? Então, elas vão evoluindo, né? Então, na verdade, é... Tudo isso que você vai me passando é... É uma puta colaboração pra gente evoluir as placas também, tá? Se você pegar os modelos antigos, eles não tinham, por exemplo, opção de tribo, né? O push-pull foi uma coisa que veio depois também, né? E, enfim, a gente vai implementando conforme a necessidade. Bacana. Isso é importante. Justamente, e vamos indo. E a gente vê que tá no padrão top já, né? Tanto é que as guitarras Signature Malagong vão sair com o circuito... Esse circuito solda mesmo. Foi uma coisa super bacana que você veio conversar comigo. Eu fiquei super contente porque, realmente, assim, é um produto de qualidade. É uma guitarra que o Carroza vai fazer. Você tá colocando os captadores. Enfim, a coisa... É uma guitarra bacana que eu acho que só vai, assim, se eu tô incrementando alguma coisa no equipamento, puta, tô super contente, super feliz. E eu também fico contente de poder ter esse produto aqui no Brasil. Veja só, vai ser a primeira guitarra que vai sair de produção, né? Não é uma guitarra de linha e produção porque ela... São poucas unidades, mas é a primeira guitarra que tá saindo direto de fábrica, vamos dizer, com o circuito solda, mas que a pessoa pode trocar os captadores depois quando ela quiser. Ela nunca mais vai se preocupar com isso. É, eu até vou te contar uma historinha aqui, tá? Porque alguns anos atrás eu fui numa feira de música aqui no Brasil e foi logo quando eu fiz o meu primeiro circuito, né? Pode passar. E eu mostrei pra um dono de uma marca aí que, não vou falar quem que é, né? Mas a pessoa, eu mostrei uma pessoa e ele olhou assim e falou assim, pô, bacana isso daqui, né? Aí a pessoa falou assim pra mim, quanto que custa isso? Eu falei, ah, custa X, né? Na época passei o valor pra pessoa. Aí ele me perguntou assim, isso é mais caro do que fio? Eu falei, é lógico que é mais caro do que fio, né? Aí ele falou assim, aí ele respondeu assim pra mim, ah, então não serve. Puta vida. Aí não serve. Eu falei, bom, beleza, né? Então, realmente assim, é uma coisa assim, é mais caro do que o fio? É lógico que é mais caro do que o fio. Só que não te oferece essas facilidades, né? Que você tá falando, né? Olha, eu quero trocar um computador, eu vou lá e eu mesmo troco, né? É. E tem um negócio que eu acho que é de qualidade, né? Tem qualidade, não é aquela gambiarra. Porque eu, quando comprei uma guitarra uma vez e abri ela, e eu fiquei, aliás, o que me motivou a fazer o circuito foi exatamente isso. Foi abrir as guitarras e ver aquelas porcarias, né? Aquele monte de fio pendurado, aquelas coisas, com o pastor pendurado, uma bagunça. E foi o que me motivou a fazer isso daqui. E se perguntar se é mais caro que fio, eu vou falar, é mais caro que fio. Não tem como falar que é mais caro que fio, né? Não tem como, né? É. Aí eu fico, aí é que retomando agora é que eu vejo, né? Falei, pô, tá vendo? O Érico e o Carroza e tal estão fazendo uma guitarra, estão querendo colocar o circuito. Bacana, já é uma outra visão, então era esse caminho que eu queria que seguissem as coisas, né? Sim. Uma emoção, né? Sim. E tá seguindo, isso é bacana, né? E a gente espera que, quem sabe um dia, muitos fabricantes peguem esse caminho também. Tomara, né? É, tomara. Eu não sei. É que eu não acho que o circuito feito de fio seja ruim, tá? Você vê que tem cara que tem cuidado, que faz o negócio bem feito, o cuidado, né? Mas aquela coisa que vem lá de produção em larga escala, tal, realmente aquilo lá é uma nojeira, né? Mas pra o cara fazer um circuito bem feito com fio, o cara vai ter tempo, o cara tem que ter experiência, não é qualquer um que vai fazer. Sim, sim. Mexer com o soldador também, saber fazer as soldas, que a gente vê um monte de gente tentando instalar em casa, e eu acho bacana, acho válido as pessoas tentarem instalar, mas quando você não sabe fazer solda é uma coisa que vai te prejudicar o circuito inteiro e muito provavelmente você vai ter alguma perda aí no funcionamento dos captadores, né? Agora, só puxando um gancho, é... a gente tá falando como isso melhora, né? A instalação e tal. Mas a gente vê na internet algumas pessoas falando contra esse tipo de circuito que não vai funcionar a mesma coisa, vai ter uma piora, que é justamente o contrário do que a gente tá falando aqui e o contrário do que a gente percebe, tanto que a gente agregou isso na nossa própria guitarra, né? O que você diria pra uma pessoa que de repente chega na internet e fala que esse circuito tem uma funcionalidade, o funcionamento, uma qualidade inferior ao circuito feito de fio? O cara que faz uma instalação bem feita com fio, de qualidade, com todo o cuidado, vai ficar bom, vai ficar bom pra caramba, né? Não tem como falar que não vai ficar bom, vai ficar bom. Só que o cara que vai fazer isso é uma pessoa especializada, é um luthier especializado, uma pessoa que tá acostumada a fazer isso há anos, né? Então, quer dizer, se o cara quer pegar, levar a guitarra dele pra um luthier especializado fazer, ele vai ter um bom resultado, você entendeu? Então, quer dizer, eu acho que tem espaço pra todo mundo. O que a gente tá oferecendo aqui é uma coisa assim, faça você mesmo, você entendeu? Mas faça com qualidade. Sim, sim. Você não precisa fazer, não faça você mesmo e você não precisa fazer porcaria, né? Você entendeu? Faça você mesmo e faça uma coisa boa, bacana. E o que eu acho legal é assim, ó, eu recebo todo dia mensagens assim, os caras, pô, cara, né, que ficou legal, fui eu mesmo que instalei, cara. Entendeu? Tô super contente, ficou bacana. Sim. Entendeu? O cara começa a ter domínio de umas certas coisas, começa a ter domínio do instrumento dele, que é o instrumento é dele e ele, às vezes, tem satisfação dele mesmo mexendo no instrumento dele. Sim. Mas é bom considerar que ele ainda teria a vantagem, o bônus, além dele ter feito, de provavelmente ter um pouco menos de interferência, que isso eventualmente pode significar menos ruído, e ainda poder trocar os captadores na hora que ele quiser, novamente. Sim, e esses detalhes de manutenção que eu te falei, né? Sim. O cara quer trocar uma chave, o cara despluga a chave e põe a outra. O cara precisa trocar o potenciâmetro, ele despluga o potenciâmetro e põe o outro. Sim. Tudo isso a gente oferece para o usuário, né? Maravilha, Edson. Obrigado aí, viu? Achei bem esclarecedor aqui a nossa conversa e as pessoas agora interessadas nesse circuito, corre lá no nosso site, entra lá no captadores.com.br e tem um departamento lá no site chamado Soldenless, né? Ou joga na busca, que você vai ver as opções que a gente tem por enquanto para a guitarra, mas a gente vai ver também a possibilidade de colocar lá no site esses de contrabaixo. E... Aqui é o QG, tá? Os projetos nascem assim, ó. Oi, que legal. Aqui tá na tela. Outro nível. Um dos projetos. Legal. Tá? E o que eu rebato aqui, novamente, e falo sempre, é... Essa parceria aqui, ó. Foi muito importante para a evolução do produto. Eu agradeço muito pela parceria, viu, Edson? O produto evoluiu porque realmente a gente fez a parceria. Eu comecei a... Você começou a passar as necessidades que os guitaristas queriam. O produto evoluiu. Enfim, e vai continuar evoluindo. E é isso aí, pessoal. Podem comprar sem medo. A gente já testou, já retestou, já vendemos muitas unidades desses circuitos aí. É bom, funciona bem, é prático. E você que tá na tua casa aí, querendo mexer na tua guitarra, não sabe mexer com soldador, quer um hobby aí nessa quarentena, pega um circuito que... Aproveita e pega os captadores junto, mas se a gente tiver o circuito... Aguera, se a gente tiver os captadores em estoque, ou se você comprar só o circuito, a gente vai enviar rapidão pra você. Olha aí, várias opções aí que o Edson tá mostrando. Edson, brigadão, viu, cara? Obrigado. Tamo junto aí, cara. Um abração. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Valeu pra assistir aí. Valeu, valeu. Até mais.